Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band. Hoje é quarta-feira, 16 de julho. O Acontece Regional está começando e vamos ficar juntos até às 8 horas da manhã com muita informação e prestação de serviço. Acompanharemos agora alguns dos assuntos desta edição. Vai ser enterrada hoje em Arthur Nogueira, mulher assassinada a facadas pela própria filha, uma adolescente de 14 anos. A quadrilha é presa em Campinas depois de roubar uma carga de remédios em Santa Bárbara do Oeste. Precariedade do prédio da Siretran em Campinas revolta usuários. Infiltrações, rachaduras e sujeira são alguns dos problemas. Na coluna de tecnologia tem o retorno do ICQ. O comunicador agora também está disponível para smartphones. E na série especial sobre o aniversário de Campinas, um complexo que fez parte do desenvolvimento da cidade vai se transformar em um espaço de conhecimento e lazer. Muito bem, lembrando que você pode e deve participar do programa, mandando as suas sugestões, fotos e vídeos por e-mail e ajudando a gente a fazer a nossa página, o nosso trabalho aqui do Acontece Regional, interagindo com a gente na nossa página pelo Facebook. Vamos conferir agora as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, câmeras integradas com região metropolitana só chegam em 2015. Correio Popular, novo terminal de Viracopos absorve os voos até outubro. Folha de São Paulo, Brasil, sede, presidência e banco dos BRICS é criado. E o Estado de São Paulo, CBF, demite mais dois e desfaz a comissão técnica. A repórter Andréa Marques tem informações sobre o caso da adolescente que matou a própria mãe a facadas no município de Artur Nogueira. Bom dia, Andréa. Bom dia, Sena. Deve ser enterrada hoje a mulher de 39 anos que foi morta a facadas pela própria filha. A adolescente de 14 anos contou aos policiais que apenas discutiu com a mãe, mas eles desconfiaram da versão da menor. A mulher foi encontrada caída na frente da casa dela com ferimentos nas costas. Érula Cristina Alves da Silva chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Hoje a justiça deve decidir qual será o destino da menor. É com você, Sena. Ok, obrigado, Andréa. E uma quadrilha foi presa nesta terça-feira em Campinas depois de roubar uma carga de remédios em Santa Bárbara do Oeste. A repórter Karina Rica tem as informações. Sena, cinco homens foram presos depois de roubarem um depósito de medicamentos em Santa Bárbara do Oeste. Toda a carga avaliada em 300 mil reais foi levada. Eles estavam armados e encapuzados. Os remédios foram levados para uma chácara aqui em Campinas. A polícia chegou até o local depois de quatro meses de monitoramento e investiga a participação de mais um homem no crime. Os presos fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas e roubos de carga e veículos. Sena. Obrigado, Karina. E quem frequenta a Seretran em Campinas encontram o local em condições precárias. O prédio da circunscrição regional de trânsito tem infiltrações, rachaduras e sujeira. A situação chega a revoltar os usuários. As imagens gravadas com o celular mostram a situação na sétima Seretran de Campinas. Em uma delas, feita no banheiro feminino, é possível ver a precariedade do local. A pia está suja, o forro tem infiltrações e a parede apresenta rachaduras. Carmen, que procurou o órgão para regularizar a situação do carro dela, ficou chocada com o que viu. Hoje o prédio está num abandono total, uma qualidade de serviço péssima, tanto para atendimento público quanto para atendimento dos próprios funcionários. A qualidade de vida deles aqui, quanto trabalhador, é péssima. Essa não é a primeira vez que a falta de estrutura do prédio é denunciada. Em maio do ano passado, o jornalismo da Band mostrou o desabamento de parte do teto do setor de protocolos. O acidente aconteceu por causa de infiltrações. Apesar de ninguém ter ficado ferido, o acontecimento demonstrou a fragilidade do prédio. Nas ruas, a população acredita que os edifícios antigos, que servem para atendimento do público, precisam ser reformados. É necessário uma reforma, né? Para a segurança da população, né? Se é uma coisa que vai servir à população, tem que ser cuidado, né? Mantida e tudo mais. Para Carmen, além da lembrança ruim, fica a sensação de revolta. Os tributos são caros e a gente merece ser tratado com dignidade. Operando há 40 anos no mesmo local, a sede da Siretran recebeu um projeto de reforma orçado em 4 milhões e 600 mil reais, mas que até agora não saiu do papel. Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito pediu desculpas pelo inconveniente e disse que vai verificar as denúncias mostradas na reportagem. Afirmou também que a unidade deve ser transferida para um novo espaço, com melhor infraestrutura dentro do Campina Shopping até o final do ano. E você vai ver daqui a pouco, a Prefeitura de Campinas lança projeto de reestruturação do Centro de Convivência Cultural. Não saia daí, a gente volta já. E aí E aí E aí E aí E aí